olá pessoas do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou ariela maia hoje quero te mostrar essa linda floração da penta lancelata que tá uma gracinha olha só que coisa mais linda gente eu tenho essa planta já uns três anos aproximadamente é na época eu comprei duas cores né eu comprei essa cor aqui ó e uma branca e a branca não desenvolveu muito ela durou pouquíssimo tempo e ela nunca ficou bonita assim ela nunca ficou radiante porém a que eu comprei dessa cor aqui ficou linda cresceu bastante eu cultivava ela no chão tem bastante vídeo no canal é mostrando ela porque ela sempre estava florida tava sempre muito bonita aí eu mudei ela de lugar tirei do chão coloquei no vaso porque precisava fazer umas modificações depois de algum tempo eu observei várias mudinhas no chão e até mesmo na grama que são essas mudas aqui ó mudas que nasceram de sementes sementes que caíram no chão germinaram e deram origem a todas essas mudas aqui ó elas estão plantadas aqui aqui no caminhãozinho e iniciaram recentemente a floração quando tirei elas do chão e plantei aqui elas já estavam floridas essa aqui que é justamente essa parte aqui ó tava florida e agora tá só sementinhas elas e tinham outras aqui que no caso é essa e mais uma que ainda essa aqui ó que ainda tá florida aí plantei todas as mudinhas aqui nesse caminhãozinho essa daqui tá começando a florir e elas estão muito bonitas estão desenvolvendo super bem elas não vão crescer muito porque o espaço é pequenininho espaço do caminhão é pequenininho e são muitas mudas aqui ó que tem umas 15 mudas é e como toda planta nascida de sementes elas variam as cores olha eu só tinha essa cor aqui ó é mais ou menos nessa tonalidade aqui ó e aí das sementinhas nasceram cores diferentes olha esse rosa mais clarinho essa daqui abriu agora não tava não tava florida quando eu plantei aqui não aí ela começou agora aí tem essa aqui ó que é bem mais claro também ó tem essa daqui que é um pouquinho mais escura olha só que interessante então ela varia bastante toda planta nascida de semente semente ela não nasce igual a planta mãe porque a semente ela se origina do cruzamento né do pólen de uma flor com pólen de outra flor e muitas das vezes a polinização é cruzada né uma uma cor com outra cor e aí as sementinhas vão nascer cores completamente diferentes pode nascer mudas é da cor do pai da cor da mãe ou uma mistura dos dois que origina uma outra cor assim como ser humano né nós temos nossos filhos e eles são um pouquinho do pai eles são um pouquinho da mãe e são também um pouquinho deles mesmos interessante né ela tá linda ainda vai abrir muitas aqui ó tem muitos pezinhos ainda pequenininhos que vai demorar um pouquinho para florir mas é de acordo ela flor ela for abrindo as flores e nascer cores diferentes eu vou é compartilhando com vocês gostaram de conhecer essa plantinha linda popularmente algumas pessoas conhecem ela como estrela do egito seu nome científico penta lancelata linda né e eu vou ficando por aqui agradecendo você pela companhia e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e e e e e e